Oi gente, eu sou a Bruna Valentim e aqui nesse vídeo eu vou trazer pra vocês inspirações de looks esportivos na Riachuelo Mais um vídeo aqui na Riachuelo porque vocês amaram o último vídeo que eu fiz aqui de alfaiataria E esse vídeo aqui é inspirado no comentário da Davia Gluart que ela me sugeriu pra fazer looks aqui esportivos com calça cargo, com blusa cropped e moletons também Então aqui nesse vídeo eu vou trazer pra vocês looks esportivos aqui, tanto animada também, tanto animada como sempre falam Pra eu trazer a inspiração de looks aqui pra vocês Gente, olha essa vista Olha essa vista, eu tô aqui no shopping Botafogo mais uma vez porque eu amei produzir conteúdo aqui nesse shopping Ali é a vista do pão de açúcar e ali é a praia... Cadê meu dedo? Ali é a vista do pão de açúcar e aqui é a praia de Botafogo E esse shopping é lindo porque tem uma vista incrível, a gente gosta, né? A gente adora Já tivemos mudanças aqui na frente, na semana passada tinha muita afaiataria aqui de trocar as cores aqui, as paletas Eu experimentei esse blazer verde no último vídeo aqui do canal e ele tá lindo, maravilhoso esse blazer aqui Se você quer ver, vai lá assistir o vídeo que eu deixei aqui, o último que eu postei no canal antes desse aqui, tá gente? Gente, eu não aguento essa paleta de cores, que coisa linda, olha isso aqui A paleta, que coisa linda, esse blazer, tudo marrom, com as bolsas aqui, lenços, amo demais Mais paleta de cores aqui, bem cara de inverno mesmo, cores mais fechadas, clean E eu também acho muito mais bonito esse tom de cores aqui que tá vindo aí no inverno Uma coisa que eu gosto muito de vir pra cá, pra esse shopping aqui de Botafogo, produzir conteúdo É porque ele é um shopping mais vazio, na verdade a Rachuela aqui é um pouco mais vazia Mas tem bastante novidade, então assim, eu fico muito mais à vontade pra produzir conteúdo aqui pra vocês Pra mostrar as coisas aqui, não fica tanto barulho, sabe? Tanta gente E isso é ótimo pra gente aqui Como a Daba Goulart sugeriu, looks esportivos Aqui na Rachuela tem uma parte de looks esportivos e joviais Então a gente vai fazer um mini tour aqui rapidamente, antes de ir pro provador Se você quer deixar uma sugestão de provador aqui pra mim, comenta Porque eu sempre leio os comentários, sempre respondo as pessoas que comentam aqui E sempre tiro ideias dos comentários de vocês pra produzir conteúdos e eu amo isso Eu tô aqui pra servir vocês, eu tô aqui pra produzir conteúdo pra vocês Que assistem aqui o meu canal, o meu vídeo aqui no YouTube Achei aqui uma jaqueta de cor creme É uma jaqueta cropped, gostei dela, talvez eu levei ela pra gente poder provar Ela dá R$219,90 aqui E eu também achei um short, gente, que eu gostei É desse mesmo tom dessa jaqueta, deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse short, olha, a gente pode combinar esse short tanto com essa jaqueta aqui Que também é uma jaqueta cropped, eu acho que fica bem bonito E uma blusa aqui, ou no tom do short, ou preta, ou no tom da camisa Ou assim, animal print, como tá aqui, vamos ver o que a gente acha por aqui Ou também esse short no mesmo tom dessa jaqueta Que eu também achei que ficou bem legal usar ela abertinha Com uma camisa, com uma blusinha cropped Imagina, esse shortinho com essa jaqueta Uma bota preta e um cropped curtinho preto Poxa, top O preço desse shortinho tá R$139,90 Achei aqui atrás essa calça para chute É uma calça super tendência agora, que tá muito em moda Também traz um modelo aí bem esportivo pro look E com certeza eu vou levar ela pra gente poder provar Essa aqui é 38, o meu tamanho E aqui ela tá R$199,90 Aqui nessa riachoeira eu só posso levar nove peças pro provador A última vez, gente, eu levei mais de nove peças aí O rapaz que trabalha lá no provador, ele foi revisando comigo Terminava um look e eu trocava uma peça com ele Mas eu não sei se eu quero fazer isso porque acaba incomodando também quem trabalha lá Porque acaba, tipo, que eu tenho que ficar chamando toda hora pra eu trocar a peça, sabe? Porque só pode entrar com nove Então eu vou ter que ser bem seletiva aqui nesse vídeo pra eu conseguir levar nove peças e montar looks legais aqui pra vocês hoje Aqui tem essas calças de moletom Tem esse cor, nessa cor aqui creme Tem esse outro verde aqui mais cor abacate E tem esse outro verde aqui mais fechado Também tem esses pretos aqui E tem a cor beige, a minha cor preferida Gosto muito, de verde também eu gosto muito E também tem animal print, gente E também tem vermelha E aqui tem os conjuntos de casacos das calças Em creme, em vermelho, lá no verde mais claro Que é tipo, parece um verde abacate esse verde aqui Ou um até mais claro que um abacate Tem o animal print aqui e tem o preto também Bastante cores, dá pra montar conjuntinhos legais Com as calças que vocês viram aí Achei aqui as calças cargo Todas são retas as que eu achei E tem várias cores Aí eu fico como? Não sei nem qual cor que eu pego porque eu fico tão na dúvida Essa calça tá R$179,90 Novidades Cheguei aqui no provador E aí o menino já me conhecia Porque eu tinha vindo aqui na semana passada Então ele me deixou entrar com todas as peças que eu escolhi Eu escolhi mais de nove peças Cara, vamos para as inspirações? Mas antes eu quero mostrar o meu look Deixa eu tirar esse óculos Que eu não gosto de gravar de óculos, né? Os óculos por necessidade mesmo Quero mostrar o meu look aqui Essas que são as roupas que eu peguei Pra gente poder provar, tá gente? Tudo na paleta, né? Não consigo fugir disso Pra esse look eu escolhi essa regatinha branca Ela é da C&A Essa regata aqui Estou apaixonada nessa regata, adoro Essa bolsa aqui é da Renner Também gosto muito Comprei ela numa super promoção Só paguei 70 reais nela, gente Porque a Renner tinha lançado Uma promoção de bolsas por 20% de desconto Eu aproveitei e comprei ela Inclusive lá no meu Instagram Tem muita promoção, tá? Quando sai na Renner Quando sai na C&A Quando sai promoções assim Relâmpagos Eu sempre lanço lá no meu canal do Instagram No meu perfil do Instagram E aqui escolhi essa bermuda Também já mostrei aqui essa bermuda E ela também é da C&A E essa sandália aqui também é da C&A Hoje eu estou toda de C&A Cheguei com o primeiro look Inspiração aqui na Riachuelo Não é um look totalmente esportivo em si Mas eu considero um look de estilo mais dramático aqui Mas eu escolhi a calça para chute Que eu peguei aí Vocês me viram pegar ela aí no começo do vídeo E eu tô com ela aqui, gente A calça para chute normalmente A cintura baixa mesmo Como vocês estão vendo aqui Com essa ousadia aqui da barriguinha de fora Não é o meu estilo usar calças assim Ou roupas assim que mostram a barriga Porque eu não me identifico muito com isso, sabe? Eu não seria para a rua, por exemplo Com uma calça sem cintura baixa Mas não é porque não é O estilo que eu não vou deixar de mostrar aqui para vocês Não é mesmo? E para inspirar você também que gosta de uma calça assim Nesse estilo bem confortável, esportivo Com a barriguinha de fora Então eu vim aqui para mostrar para vocês Como ela fica no corpo Essa calça aqui é número 38 para mim Ela tem um elástico aqui embaixo Ela aperta aqui no tornozelo E também ela é ajustável aqui na cintura Então se eu quiser subir a calça para ficar mais alta Eu consigo Mas aí acaba, eu acho que perde um pouco da modelagem E da característica da calça Por ser cintura baixa mesmo Ela também tem bolsos aqui nas laterais Como a modelagem da calça cargo também Tem essa característica aqui Tem dos dois lados E também tem esses bolsos frontais aqui Ela é uma calça bem larga, tá, gente? Uma coisa que eu gostei nessa calça Que ela é muito confortável Eu também achei ela muito estilosa Para os looks aqui Para você que gosta de estilo de calça Nesse modelo, tá maravilhoso É tendência e é um bom investimento Para você que usa mesmo É bom a gente comprar coisa que a gente sabe que vai usar Não só que a gente gosta Mas que sabe que vai usar E essa calça aqui Ela foi inspirada num esporte de paraquedismo Por isso que ela é chamada para chute Porque eu fiz essa comparação Com o esporte de paraquedismo aí E ela foi lançada lá nos anos 2000 Ela tem tendência lá de trás Tá voltando agora com tudo Estourando em tendência nas lojas Nos looks das mulheres E por isso que eu fiz questão De trazer ela aqui para vocês também Para vocês verem como fica E uma inspiração de estilo Para você estar usando ela E aqui eu escolhi essa camisa branca Social Tamanho cropped também Bem curtinha Decidi fechar ela todinha aqui De cima a baixo E escolhi também Essa jaqueta preta estonada Essa jaqueta está linda gente Essa jaqueta eu teria no meu armário Com certeza Essa aqui é tamanho G Porque não tinha M lá E tinha P Mas eu achei que a P fosse ficar muito pequena Então o ideal para mim seria tamanho M Mas essa aqui é G A gente ficou maior E ela também é cropped Essa jaqueta aqui Ela também está bem estilosa Com o tênis branco Tradicional tênis branco Clássico tênis branco Aqui na Riachuelo Para inspirar vocês aí no look Com essa calça para chute E também a gente sabe Que essa característica De sair com o barrilho de fora Não é muito característica De uma mulher mais madura Que passa uma imagem mais madura em si É mais o estilo jovial né Até porque o estilo esportivo Acaba trazendo mais jovialidade Para os looks Mais informalidade São para as mulheres mais práticas Gosta de vestir a roupa E está pronta E saiu estilosa E foi embora Entendeu? Antes de ir para o segundo look Eu quero te lembrar Que temos cupom de desconto Aqui na Riachuelo Que eu vou deixar o cupom Aqui embaixo E aqui do lado também Na descrição do vídeo Com o meu cupom Você consegue 10% de desconto Nas compras acima de R$99 No site Ou no aplicativo da Riachuelo Próximo look Aqui no provador Para vocês Gente Escrevi uma calça de moletom Dessa vez E eu adorei essa calça O moletom É o auge O ápice do conforto Essa calça de moletom É estilo uma calça cenoura Que ela vai afunilando Lá embaixo Tem esse elástico aqui embaixo Essa numeração aqui Para mim Na verdade não é uma numeração É tamanho M Ela está R$139,90 Eu peguei a M Justamente para poder ficar Mais larguinho Assim Mais folgadinho Porque eu sabia que Tem como ajustar Aqui na cintura E ainda assim Eu achei que ficou Um pouquinho de nada curto Tá Eu queria que ela fosse um pouquinho Mais alongada Aqui para mim Mas eu acho que ficou bom Olha Avaliei O que vocês acharam Essa calça de moletom Gente Eu A gente também pode usar Ela bem baixinha Assim Como eu mostrei No outro estilo Da calça para chute Dá para você regular Aqui Botar para você que gosta Isso daqui É o meu sutiã Que está aparecendo Por quê? Eu estava achando Que esse cropped Era maior Ele é um bem curtinho Tá vendo? Ele é bem curtinho aqui Na parte do busto Então E esse aqui É tamanho M Então para você Que tem um busto maior Pega tamanho G Se você for escolher Esse croppedzinho Aqui para você Mas eu gostei Do detalhe Da alça dele aqui Tem esse vão E atrás É normal Essa alça média O tecido dele É maravilhoso Tecido muito bom Só achei Mesmo Muito curtinho aqui E para complementar Esse look Eu escolhi Essa jaqueta Beige Na verdade Vocês vão ver E ela está marrom Tem esse detalhe Aqui do botão Diferenciado Tem bolsos Aqui na frente Dos dois lados Por dentro Ela tem um outro Tipo de tecido Aqui No marrom Mais escuro ainda E eu gostei muito Dessa jaquetinha Ela não esquenta muito Não é para tipo Um super frio É mais para cortar O vento aqui Mas ela é bem boa Gostei bastante dela É uma jaqueta cropped Eu subi as mangas Aqui como sempre faço Sabe o que ficaria Muito bom Que nesse look É um boné Se você tem um boné Tipo pode ser um boné verde Ficar bom nesse look Eu usaria um boné Para esse look Para ficar mais estiloso ainda Todas as peças Que eu estou mostrando Aqui para vocês Eu vou deixar o link Em baixo Na descrição Agora eu vou voltar Com a mesma calça Mas com outra proposta De look Então fica aqui Para você ver Uma outra forma A gente pode estar usando Essa calça de moletom Nessa cor E como eu gostei Para vocês Tem outras cores lá Que também são lindas Mais uma expressão De look Aqui para vocês Com a mesma calça Que eu estava no outro look Esse look aqui É um look mais dramático Também Botei essa regata preta Essa regata não é uma regata cropped Eu que dobrei ela aqui Para ficar cropped Ela é uma regata Que vai até lá embaixo Assim mais ou menos Ela é uma regata Mais alongadinha Sabe? E aí eu dobrei ela aqui Para dar aquele estilo No look Joguei por cima A mesma jaqueta Do primeiro look Que eu mostrei Para vocês E essa bota Eu quero mostrar Com mais detalhes Essa bota aqui Ela é uma bota Estilo rocker Porque está bem Com detalhe bem dramático Aqui Tem essa fivela Para colocar o cadarço E ela é toda brilhante Está vendo gente? Tem uns brilhos diferentes E a sola dela é assim Eu uso 39 aqui E o preço dela Ela está 139,90 Coloquei aqui a jaqueta Para vocês verem Como fica a jaqueta De fato vestida Na época Eu não tinha vestido ela ainda Então eu achei Que ela ficou grande Até porque é o tamanho G Então ela ficou grande Aqui para mim Próximo look É com a calça cargo Reta Verde Musgo Aqui para esse look Eu repeti o cropped Do segundo look Mas Aqui eu não Colocaria esse cropped Em si Eu colocaria um cropped Maiorzinho Aqui Porque como eu falei Eu achei que ele ficou Muito curtinho aqui Mas como eu não peguei lá Tinha né A blusa nessa mesma cor E eu não trouxe Aqui para o provador Aí eu botei essa daqui mesmo Por cima eu joguei Essa jaqueta também De cor creme Cor areia Aqui E a calça reta Essa calça É uma calça cargo E aqui ela tem bolsos Nas laterais Desse lado E também do outro lado É bolso mesmo Tá gente? A gente coloca a mão aqui ó O comprimento dela Para mim ficou assim Achei que ficou ok Atrás ela fica assim Para mim Só que um detalhe Eu achei que ela ficou Apertadinha na minha coxa Aqui poderia ter ficado Um pouquinho mais folgada Achei que ficou apertado Tá vendo? Talvez o número 40 Se viria melhor Porque essa aqui é número 38 Porém aqui na cintura Ficou muito boa Gostei da circunferência dela aqui A calça cargo Ela pode ter em várias modelagens Tanto na wide leg Tanto em modelo de joker Quanto em pantalona E essa aqui é o modelo reto Que eu escolhi para trazer Por quê? Só tinha essa calça cargo Lá De modelo reto Que eu mostrei para vocês as cores Tinha várias cores Mas só tinha esse modelo Também tinha o outro Na verdade Tinha o outro modelo Mas eu não me identifiquei muito Porque era um outro material E eu achei que esse daqui Ficaria bom Porque esse aqui é um material sarja Mas eu achei que fosse ter mais opções De calça cargo aqui E tinha poucas opções E eu peguei esse tom verde Para ficar um pouco diferente Aqui dos looks Que eu já trouxe para vocês Essa jaqueta aqui para mim É tamanho P E ela está R$219,90 Deixa eu mostrar o detalhe dela Gente Achei ela muito linda também Ela tem esse elástico aqui atrás Também tem esse elástico aqui Na borda aqui dos braços O fecho dela é assim Também tem esse bolso aqui na frente Dos dois lados ela tem bolso Gostei da cor dela Gostei do caimento dela Da modelagem dela Para a gente finalizar aqui esse provador Eu voltei com a calça para chutes preta Gente Porque eu tinha me esquecido De mostrar para vocês Essa jaqueta jeans E essa bolsa Que eu teria a bolsa e a jaqueta E não consegui Não tinha montado o look com eles ainda Aí para esse look aqui Bem dramático na verdade É um look esportivo mais dramático aqui Eu trouxe Repetir nessa regata preta aí Do look que vocês já viram E também repetir a bota Coloquei a bota nos pés Para ficar mais arrumado Mas aqui também O que combinaria para esse look É um tênis de branco Também ia ficar muito lindo E super estiloso E também muito confortável Mas para trazer mais arrumação Aqui para esse look Eu quis botar a bota E assim fica a calça para chutes Com a bota Deixei ela Permaneci ela Com cintura baixa Até que ficou decente aqui Porque a blusinha É um pouco mais comprida aqui Então ficou bom Aqui para mim E essa é uma bolsa básica mesmo Que eu trouxe Para combinar aqui no look Essa jaqueta É uma jaqueta cropped E eu adorei essa jaqueta Porque ela é um básico Essencial para ter no bota-roupa Jaqueta jeans Precisa ter no bota-roupa Quem gosta de investir em roupa De tendência De moda E gosta de estar estilosa Principalmente Aqui nos dias frios Jaqueta jeans É um básico Para ter no bota-roupa E a gente sabe Que usa muito Jaqueta jeans Como se fosse calça jeans Na verdade E essa jaqueta aqui Ela é tamanho M Tá R$199,90 Me conta aqui nos comentários Se você usaria Esse último look Você vai escrever Eu usaria o último look Ou não usaria o último look Porque na verdade gente Eu usaria esse look sim Só que essa calça Como eu já falei Ela não faz parte Do meu estilo em si Então eu trocaria ela Por uma calça cargo De modelagem comum Ou de uma mão jeans preta também Ou uma white leg também Trocaria ela Por essas modelagens Que são mais tradicionais Para mim E que cabem mais No meu estilo aqui Mas como a ideia Esse look É um estilo esportivo E também tá Super tendência A calça cargo Eu repeti ela Nesse look Para vocês verem Como fica aí A proposta de look Vou encerrar Esse vídeo por aqui Espero que você tenha gostado E se inspirado muito aqui Nos looks Na Riachuelo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL